Bora meu time, bora, tô pipocando, bora, vamos aí que dá parabéns, não tem como, parabéns, não tem como, independentemente do time que você torce, você torce, ou você torce, ou você torce, é você mesmo, é você do café, é palmas, irmão, palmas pro homem, palmas pro homem, palmas pro homem, é isso aí, não tem como, futebol bonito, ofensivo, corajoso, não pipoca, vai pra cima, Renatão, fenômeno, você é fenômeno, e esse torcedor, até um torcedor, uns 10 torcedores lá pressionando o Grêmio lá, ô, vocês tão brincando, né, pressionando, ô, são 4 anos deitando no sul, ô, mandando no sul, vocês tão brincando, hein, meu, Renato, você é um fenômeno, você é fenômeno, escutei tua coletiva, e hoje tamo de barraca do Cebolinha, ah não, o Cebolinha já foi, né, porque antes era o Cebolinha, o medo do Cebolinha, o Cebolinha vai jogar, agora lá, nós tamo de Pepe, barraca do Pepe, barraca do Pepe, se tivesse o Nenê, entendeu a piada aí ou não, barraca do Pepe, se tivesse o Nenê, entendeu a piada, entendeu, barraca do Pepe, freguesia colorada, freguesia colorada, Freguesia colorada, mulher bonita não paga, hein, mas tá difícil de fazer gol, não rimou, né, não rimou, verdade, mulher bonita não paga, hein, mas também tá difícil de fazer gol, hein, Canta pra mim no ponto aqui, são seis clássicos, né, seis clássicos, sem marcar gol, meu Deus, la décima, e são dez clássicos, dez clássicos, são mais de dois anos, ou tô errado? Mais de dois anos? Toma respeito. Mas também? Toma respeito. Quando eu, fecha no loirão, fecha no loirão, fecha no loirão, porque o recado não é pra mim, o recado é pra ela. Então, mais respeito, porque aqui nós temos um grupo que é vencedor há quatro anos, quem tá mandando aqui no Rio Grande do Sul há quatro anos é o Grêmio. Renata, encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, e chora. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Vou fazer uma ligação rapidinha aqui. E corta logo tua mágoa toda para mim Fala, Pepe. Da hora, da hora, tô bem, mano. Tá vendo aí, né? Falei pra você ontem, mano. Falei pra você, vai tranquila, mano. Os caras tão calçadinhas molhadas, vai por mim. Renata, tá aí? Deixa eu falar com ele aí. Fala, Renatão! Beleza? Não, ela não quer, não. Não, ela não quer, não. Não, mano, ela não quer atender. Ela não quer atender o telefone, não. Ela falou que não tá afim de falar hoje o telefone, não. Por quê? Ah, por quê? Pera aí, eu preciso voltar pro ar aqui. Pera aí, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Abraço, tchau. Pô, Renato. Renato falou, o Renato queria falar com a Renata no telefone, a Renata não quer falar mais com ele. Que ontem ligou pro Galhardo, pediu pro Galhardo. O Galhardo jogou ontem? Qual que foi o time? O Musto jogou ontem? Ah, não, ô, palmas. Esqueci, palmas. Dá, Alessandro. Palma pro Dá, Alessandro aí. 500 jogos. E, meu time, vocês são uns pipoqueiros, né? Vocês são uns pipoqueiros mesmo, né? Tá com medo dela, né? Seus medrosos. Pepe! Falta o neném, né? Falta o neném. Pepe! Nossa, nada como um dia após o outro dia. Ontem eu tava muito mal. Ontem eu tava muito triste, de verdade. Porque não é fácil, né? Não é fácil você ficar vendo o Igor Gomes. Não é fácil. Mas, irmão, esse tal de Pepe... Se liga aí. Que o homem fez. Se liga aí. Só se liga. Ah!